É chegada a hora de levar o seu pet ao banho em tosa para tosar. Descubra agora por que você não deve pedir para zerar, baixar a zero o pelo dele por uma questão de saúde e comportamento. Ok, você está aqui no canal Pet Carol. E nós vamos estar falando sobre um problema muito sério que ocorre na maioria dos pet shops em que não segue a orientação dos donos. Vamos lá descobrir quais são os problemas de zerar o pelo do cachorro. Sabe o que é zerar o pelo do cachorro? É quando pega a maquininha e deixa ele peladinho? Pois é, existem problemas comportamentais que podem ser desenvolvidos por essa atitude na hora do banho em tosa e problemas de saúde. Eu vou então estar falando para vocês primeiro a parte comportamental e depois eu vou te falar a parte de saúde. Fique comigo até o final desse vídeo que é curto, gente. Já dá um like, compartilha para os seus amigos. Eu também já vou falar, gente. Aqui, olha, junto, aqui embaixo, vai estar um link para você receber um e-book sobre as 20 origens e os 20 maiores problemas, as 20 origens e as soluções dos problemas comportamentais do seu pet. Está esperando o quê? Por que é de graça? Aproveita aí, baixa aí e vamos comigo até o final aqui desse vídeo. Por que é que você não deve zerar o pelo do seu cachorro? Você chega lá no banho em tosa e o rapaz, a moça, fala, olha, vai ter que zerar o seu cachorro porque ele está cheinho de nó. Para ele estar cheinho de nó, o pelo dele tem que estar como um pelego, gente. Que nem ovelha, que você pega e levanta, assim, o pelo depois de tanto nó. Aí, nesse caso, infelizmente, às vezes não tem solução. Apesar de que, quando eu tinha as minhas lojas do banho em tosa, inclusive, graças a Deus, eu já ganhei algumas premiações de ser o melhor da região. O que eu fazia quando vinha aqueles cachorros de pelego? Um ano sem ir no banho em tosa e, de repente, quando ia, tinha que zerar porque não tinha o que fazer. Como eu não sou a favor de zerar cachorro, salvo, com receita veterinária prescrita, eu cortava, aqui está o pelo, todo cheio de nó, e aqui está a pele. Eu cortava, primeiro, assim, para abrir os nós. Depois, eu cortava, até eu ver que tinha uma camada que eu pudesse cortar com a tesoura e deixar um pouquinho do pelo ali. É claro que o cachorro, se você passar só a lâmina, ela vai ter que ser a de zerar. Mas, se fizer esse método, se o teu tosador não conhece esse método, manda para ele esse vídeo e, depois, se ele tiver dúvida, ele me manda um comentário, me manda um e-mail que eu explico de novo para ele. Ele vai cortar os nós na vertical, depois ele vai subir um pouco a pelagem abrindo, escovando, e, aí, depois, ele consegue cortar os nós com a tesoura, com a tesoura, para, depois, desembarassar o que está mais perto da pele e deixar um pouquinho de pelo. Por que eu já estou dando essa dica de início? Porque é muito raro ter cachorro que não tem solução. Todo cachorro pode ficar com um pouquinho de pelo depois de uma tosa baixa. Tá? Então, já estou falando isso para já tirar qualquer problema que vier na tua cabeça. Ah, mas não tinha solução. Às vezes, tinha pessoa que não sabia a técnica. Vamos lá. Qual que é o primeiro problema, então, comportamental que tem de um cachorro que é zerado? Se você já sabe que seu cachorro vai ser zerado, ou você pediu, ou o veterinário indicou, ou a pessoa, na hora que você nem sabia que ia acontecer isso, você chegou lá no banho em tosa e pá, deu de cara com o seu cachorro todo zerado, primeira coisa que você tem que fazer, não falar para o cachorro que ele está feio. Você vai falar assim, não, Carol, eu não vou falar isso para ele. Pois é, talvez você não. Mas que algum amigo, alguém da família vai falar, ai, coitado! Ai, papapá, papapá, papapá. Ou então vai começar até a brigar com a pessoa que fez aquilo, e o cachorro vai absorver. Opa, eu estou com algum problema, eu sou o problema. E aí você vai falar assim, Carolina, então foi por isso que o meu cachorro ouviu que ele estava feio, ouviu que eu briguei com... Eu não disse nada para o meu cachorro, mas eu briguei com o tosador, eu briguei com alguém lá da loja, e ele absorveu aquilo, então foi por isso que ele se escondeu em casa? Foi. Então, o que eu aconselho? Quando eu precisava raramente zerar um cachorro, eu ligava para o dono e falava, olha, não teve solução. E você vai, quando chegar aqui, você vai falar que o teu cachorro está lindo e maravilhoso. Antes de ele chegar em casa, você já avisa a todos da família, que é para falar como ele está lindo. Porque o cachorro vai associar que ele esteve zerado, e que todo mundo faz mais festa para ele, então ele vai esquecer completamente que ele está sem pelo. Vamos pensar aqui, você tem o seu próprio cabelo. De repente, você zera o cabelo, porque ou para uma opção, ou porque você fez um voto, ou porque você está passando por um problema de saúde muito sério, e quantas mulheres não passam por câncer e precisam zerar. Qual que é a primeira reação das pessoas que tem, quando a gente chega, que tem cabelo e chega sem cabelo? É levar um susto. É normal. Para quem conhece a gente, levar um susto. Para quem não conhece seu cachorro, não vai levar um susto. Vai levar um susto quem conhece seu cachorro. Então, essas pessoas todas precisam ser avisadas, que é para elogiar. Elogie o cachorro que está zerado. Isso vai amenizar muito. Então, não tenha aquela reação, ou de frustração. Eles leem o teu emocional. O cachorro, ele lê. Ele lê a parte bioquímica, ele lê teus sentimentos, ele vê teus reações físicas, ele sabe tudo. Então, não tenha um sentimento ruim, de perda. Não tenha um sentimento também de raiva, em relação a quem fez, né? Ou esse trabalho, que às vezes era desnecessário. E você vai elogiar muito seu cachorro. Você vai resolver o problema já comportamental dele, dele estar se sentindo excluído. Agora, vamos para a questão de saúde. Para a saúde, o pelo é a proteção térmica para o calor e para o frio. Todo mundo imagina que é para o frio, mas para o calor também. Ele é um isolante térmico natural que impede a seborréia crônica, o câncer, dele passar muito calor, dele passar muito frio. Então, o pelo é necessário. Você já viu o cachorro? Vamos tirar a exceção pelado mexicano, que é um cachorro já sem pelo. Você já viu o cachorro de pelo curto mostrar o couro cabeludo? Um pincher? Um terrer brasileiro, que é o Fox Paulistinha? Um vira-lata de pelo curto? Você nunca vai ver o pelo dele levantado ao ponto de você ver o couro. Porque o pelo curto, ele está protegendo o couro. O cachorro de pelo longo, quando você vai tosar, ou pelo médio, você vai tosar, você tem que deixar, no mínimo, uma altura que protege o pelo, a pele. Senão, ele perde a proteção a tudo aquilo que eu falei. A proteção térmica e a proteção contra várias doenças. E essa dica é muito importante. Aqueles cães que estão sempre baixinhos, vamos pegar um Lhasa, um Shih Tzu, um Pudu, você está sempre zerando ele. Sempre zerando. Ah, é mais prático, é mais econômico. Ok. É mais prático, econômico agora, para você. Quando ele estiver um pouco mais velho, bem antes da parte dele, que está bem velhinho, mais ou menos com 8, 9 anos de idade, ele já começa a apresentar uma característica de odor muito forte da seborréia. ele começa a ter uma queda de pelagem muito forte e pode desenvolver o câncer. Então, um cachorro que você teria a vida saudável dele até os 12 anos de idade, 14, 15, você vai estar diminuindo o tempo de vida dele e diminuindo a qualidade de vida dele. Não faça isso. Não zere seu cachorro. E da próxima vez que o Pet Shop fizer isso, gente, mostre esse vídeo para eles. Muda a cultura desse pessoal também. Tá bom? Eles também estão precisando de ajuda. Não creio que eles fizeram de mal. Mas, por maldade. Mas, às vezes, estão precisando de uma ajuda. Mostre esse vídeo para eles. Compartilhe esse vídeo, gente. Gente, esse vídeo é importante. Compartilha. Dê um like. Continue seguindo aqui no YouTube. Se inscreva. Se você não se inscreveu, se inscreva. Também estou lançando, gente, o e-book com as 20 origens e soluções dos problemas que mais se acometem nos nossos cães de comportamento. Todos os problemas comportamentais dos cães que você vai encontrar nesse e-book. É um guia prático. E de graça. E de graça. Porque a gente está esperando o quê? Aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo. Ou no topo do comentário. Em algum lugar que você vai achar. Baixe o e-book e faça bom proveito da sua vida com o seu pet com muita saúde, qualidade, que eu estou aqui para isso. Tá bom? Um beijo da Pet Carol. Tchau! Tchau! Tchau.